Bom dia a todos, a todas. Bom dia a todos, certamente a gente hoje aqui está tendo um momento muito difícil de estar recebendo aqui a professora Maria Rínia Tavares de Almeida. Certamente, eu vou aqui rapidamente fazer uma apresentação breve, mas, como eu disse, certamente não há entre nossos colegas uma vida satisfação muito grande e a alegria de estar recebendo ela aqui. Bom, atualmente a professora Maria Rínia é persegadora sênior do SEBRAP e é professora titular aposentada do Departamento de Ciência Política da USP de São Paulo e do Instituto de Relações Internacionais, atuando nos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciência Política lá da Universidade de São Paulo. Bom, eu vou aqui, como eu disse, resumir um pouco o extenso currículo dela. Ela é professora de graduação em Ciências Sociais na própria Universidade de São Paulo, doutorado também lá na Universidade de São Paulo e um pós-doutorado em Berga, na Universidade de Califórnia. Tem uma atuação e certamente trabalhos publicados na área de políticas públicas e instituições políticas, especializando principalmente nos seguintes temas, políticas públicas, opinião pública e política externa. Tem, certamente, como personagem visitante, visitou várias das principais universidades do mundo, e eu diria que ela atualmente é membro do Conselho Acessor do Brasil Institute e do Latin American Program of Arts, o Houston Center for Scholars in Washington. E tem também uma participação importante aí na construção da BCP, da Ampós e da LASA. Foi agraciada pela Presidência da República, a Ordem Nacional do Mestre Científico, na classe comandadora, isso em 2006, e recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica em Ciência Política, conferido pela Ampós, em 2003. Eu vou deixar um pouco desse formalismo aqui, que certamente é necessário para a gente apresentar o currículo, para dizer o seguinte, eu tenho muita alegria de estar recebendo a professora Maria Hermina, porque eu acho que tem dois aspectos que, talvez, para os mais jovens, é importante a gente salientar. Eu fiz meu doutorado ali nos anos 90, e certamente muitos aqui estão fazendo mestrado, doutorado, alguns agora estão fazendo curso de Ciências Sociais, e é preciso que a gente lembre que existem pessoas no Brasil que são referência na construção institucional da própria área de Ciências Sociais, especificamente de Ciência Política. São pessoas responsáveis por montar os primeiros programas de graduação em Ciências Sociais, de montar programas de mestrado, doutorado, no caso dela, particularmente na área de Ciência Política e de Relações Internacionais, e tentar, vamos dizer assim, passar a uma construção institucional muito mais complexa num país federativo como o nosso, que é a construção das grandes associações nacionais ligadas à pós-graduação em Ciências Sociais, e em particular a Ciência Política e a BCP. Além disso, uma atuação internacional que é importante para um país como o nosso, seja no âmbito da América Latina, seja em fóruns internacionais. Então, a professora Maria Herminha certamente é uma referência para todos nós, professores aqui do departamento, e acho que aqueles que já tiveram a oportunidade de entrar em contato com algum dos seus livros, algumas das suas pesquisas, vão se separar com uma pesquisadora muito rigorosa, muito precisa, muito atenta, não apenas à agenda pública do país, mas certamente ao processo histórico que passa esse país. é claro que há uma atenção muito grande dela, principalmente nesse período da redemocratização, e talvez por isso o tema de hoje. Mas eu queria aqui, de público, em nome de todos os professores do departamento, dos alunos, da graduação e da pós-graduação, agradecer muito a presença da professora Maria Herminha aqui, e com muita satisfação passo a palavra para ela. Obrigada. Está subindo, não é? Bom, é uma enorme alegria estar aqui, eu já estava com vergonha do Ricardo, queria agradecer a generosidade, a paciência do Ricardo comigo, e assim, foi um semestre esquisito, porque eu tive duas viagens grandes, mas fiquei o pé, etc. Eu que tinha que, deveria ser uma aula inaugural, eu estava quase virando uma aula de formatura, os alunos vão se formar, e eu não fui a pouco. Então, tudo isso dá trabalho, quando você desmarca, tem que marcar outra vez, etc. E eu sou muito reconhecida, ao Ricardo, por meio dele, aos colegas, por terem tido tanta paciência comigo. Eu fiquei em dúvida, eu não sou boa para título, então eu dei um título pretencioso demais, que o Marval vai ser muito menos do que isso. Eu fiquei em dúvida sobre o que apresentar, e quando eu recebi o convite, eu tenho uma pesquisa em andamento, não era sobre representações, opinião pública, etc., com relação a temas internacionais, e tinha acabado de terminar um livrinho tratando de questões políticas no Brasil. Na verdade, eu recebi um convite para publicar textos meus por uma editora de Portugal, e quando eu fui ler os meus textos, eu achei que eles não tinham passado, muitos deles, etc. Então, eu fiz um livro um pouco do outro lado, eu reescrevo algumas coisas, e de outro lado eu escrevo algumas coisas novas. O livro chama A Década de Um, o ensaio sobre a democracia no Brasil, e numa parte do livro eu discuto um pouco o que parece ser o fim de um período importante da história brasileira que começa com a transição e marcada pela construção de 1988. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são ideias, que algumas delas estão um pouco melhor desenvolvidas no livro, outras continuam tão imprecisas quanto estão lá. sobre esse período mais recente. Eu gostaria muito de conversar com eles, sobre eles, com vocês. Eu acho que existe um certo consenso entre os colegas e os analistas da cena brasileira de que, em 1918, de alguma maneira, se encerrou um ciclo político importante na história do Brasil, esse ciclo esse que evoluiu sobre a égide da construção de 1988. Não é? Não tem ideia de que nós, durante a transição, depois da transição, na sombra da construção de 1988, nós fizemos um processo político que entra em crise aí, em volta de 2013, etc., e claramente se encerra com as eleições do ano passado. E eu quero discutir algumas ideias a propósito disso. Eu acho que a construção era um processo, constituição, um processo generoso de país, que era possível construir um país democrático e menos desigual, e menos pobre. e soube com este desenho, na verdade, teve início a esse ciclo político que o meu juízo se caracterizou por uma estabilidade democrática que teve assegurada por uma forma de competição política convergente, centrípeta, entre duas coalizões, uma de centro-esquerda e outra de centro-direita, que convergiam tanto em questões formais como em questões substantivas. O calor da ordem, as pessoas acham que existem mais diferenças do que efetivamente existiram entre os governos que se sucederam desde a década dos 90, pelo menos na minha opinião. E quando a gente tiver alguma distância, alguma perspectiva, a gente vai ver o quanto haver de convergência entre os dois campos. De toda maneira, essa convergência dizia a respeito às regras que regem a disputa democrática, a garantia das liberdades públicas, a estabilidade da moeda, a intenção de reduzir a pobreza e as desigualdades por meio de políticas públicas redistributivas e universalistas, entre as quais a reforma do sistema de proteção social, na direção da universalização do acesso a serviços sociais para a justificação, saúde, etc., associados também a programas de transferência de renda. Eu acho que a pouca discordância entre os analistas conta o fato de que o país andou para frente nesse período, nesse longo período, nesse ciclo político de cerca de 20 anos. Vocês já recebendo aqui a minha colega e amiga Marta Hert, ela coordenou uma pesquisa que deu origem a um livro que é fundamental para qualquer síntese social que ele vive no Brasil, que chama Trajetória das Desigualdades. E no livro, ela mostra, ela e os autores que trabalharam nesse projeto, mostram como a desigualdade se reduziu em muitos campos e não foi só na renda, no acesso à educação, no acesso à saúde, na redução das diferenças de oportunidade entre brasileiros de diferentes raças, etc. E eu acho que isso é algo que a gente vai passar a valorizar cada vez mais nesse período difícil que nós estamos entrando, mas, por outro lado, sabemos também que esse é um longo trajeto que parece ter se interrompido em algum momento antes que os objetivos, vamos dizer assim, que moveram as forças que lideraram a transição política para a democracia e se colocaram do ponto de vista de estabilidade democrática e de algum arranjo social-reformista, vamos dizer assim. Tais conscientes políticos, meus colegas, foram bastante felizes ao explicar a importância que o arranjo institucional sobre o qual essas mudanças se deram, não podemos explicar quão importante foi o arranjo institucional para que essas mudanças pudessem se dar e para que a democracia pudesse se afirmar. Na verdade, a ideia é que existia um tipo de arranjo político consorciativo, para usar o termo de predileção do Lípia, e arranjo consorciativo que aqui a gente chamou de presidencialismo de coalizão ou arranjo consorciativo no qual o presidencialismo de coalizão era central. Na verdade, o federalismo é outra dimensão importante desse arranjo que se caracteriza de alguma maneira por ter muitos pontos de veto, com relação a decisões de governo, forçando de alguma forma a formação de coalizões, a negociação política e a moderação. acho que a característica central do político que tivemos nesse período foi exatamente isso. Foi exatamente o fato de ele ser claramente antimajoritário, no sentido de que ele não propiciava o governo de um único partido com maior índice no Congresso e ao fazê-lo não é isso? Ele forçava de alguma maneira a coalizão, a negociação política e a moderação política também. Eu acho que os estudos feitos por meus colegas cientistas políticos ajudaram a entender por que nós tínhamos ao mesmo tempo uma competição eleitoral muito acirrada, muito acesa e uma convergência em torno de políticas públicas. Convergência que nunca foi total, que dava margem a diferenças de entes, mas que claramente existia. todas as explicações foram postas em geral, tiveram como foco essa ideia de existir um conjunto de instituições e que empurravam nessa direção, que criavam as condições para que isso ocorresse. Eu pessoalmente acho que essa explicação é importante e basicamente correta, mas que a explicação nunca pode ser completamente institucionalista. Meu juízo, não dá para entender o que aconteceu nos últimos 20 anos sem prescindir da ideia de que existia o que eu chamei no livro que escrevi de cultura democrática da transição, uma cultura compartilhada pelas principais forças críticas e que se assentavam exatamente na afirmação da necessidade da estabilidade democrática de um lado, da estabilidade da moeda de outro e de alguma forma de política social reformista que reduzisse desigualdades e que reduzisse a pobreza. eu acho que até eu, Fernando Limonjo e uma outra colega Andréia Freitas escrevemos um texto que chama O Neustitucionalismo no Brasil, uma coisa assim editada pela PCP, em onde nós tentamos entender por que o institucionalismo se tornou uma vertente tão importante na ciência política brasileira, no momento que também se tornava importante na ciência política internacional. Eu acho que a visão institucionalista nos permitiu entender como se constituiu esse processo no qual nós pudemos avançar como era estável, com reformas importantes do sistema de proteção social, com políticas públicas inovadoras, quais foram as políticas de transferência de renda, as políticas de ação afirmativa e daí para adiante e como consequência com menos pobreza e mais inclusão. Por outro lado, eu creio que o institucionalismo de alguma forma nos chegou quando a crise política chegou. Ele nos deu instrumentos para entender o que estava acontecendo. O Jário Nicolau citou na revista Piauí uma conversa que nós tivemos reunido em junho de 2018 quando ele foi para uma banca lá em São Paulo. Eu disse que não é possível que depois de tudo que aconteceu nesse país desde 2013, os nossos colegas acham que não vai acontecer nada do político eleitoral e que na verdade o que vai acontecer é uma repetição da disputa entre a coalizão do PSDB e a coalizão do PT. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas alguma coisa diferente vai acontecer porque não é possível que é essa agitação toda, essa mudança social provocada pelos anos de bonança não tem nenhuma expressão no sistema político. Tinha colegas que apostavam e diziam que não vai acontecer nada, vai dar o álcool contra alguém que seja o candidato do PT. então o meu ponto aqui para conversar com vocês é que para entender a crise nós precisamos olhar outras coisas né, nós precisamos olhar a sociedade olhar os movimentos e olhar as percepções e os valores mais sedimentados da população e dos cidadãos. Há colegas que durante esse período todo trataram disso Zé Álvaro Moisés Raquel Meneghelo etc mas o grosso do Stébis o presidente de ciência política estava discutindo presidencialismo polisão regras eleitorais todas as coisas muito importantes eu acho para entender o que aconteceu então o que eu vou mostrar aqui para vocês menos como conclusão mais rápida para a gente conseguir conversar é uma dimensão disso que eu acho que tem esse olhar eu não sou socióloga nem não vou me meter em lugar mais em lugar onde tem sociólogos então a falar do que não sei eu não estudo movimentos mas eu andei olhando de alguma maneira no último período os temas que tem que ver com percepções tais quais como elas são medidas na nossa lei de opinião tenho total consciência da limitação do instrumento mas eu acho que nos dá um pouco a ideia de que país nós estamos vivendo e que de alguma maneira qual é qual é o sentimento ou as atitudes mais estáveis da população com relação ao sistema político e é isso que eu vou conversar com vocês e discutir um pouco com vocês na verdade existe uma literatura imensa no plano internacional discutindo as transformações da democracia contemporânea apontando no sentido da erosão do apoio dos cidadãos ao sistema democrático que é uma literatura espantosamente grande e eu acho que o que nos interessa aqui é nos perguntar como é que nós entramos nesse panorama que tem sido mostrado por pesquisas que acompanham a evolução da percepção da população sobre a sua democracia sobre instituições democráticas na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo essa literatura tem dito olha algumas alguns deles tem dito olha o que está acontecendo nesses países é uma coisa curiosa que é o surgimento de uma democracia de democratas insatisfeitos de cidadãos que de um lado apoiam a ideia de democracia como ideal mas ao mesmo tempo tem uma avaliação relativamente negativa sobre o funcionamento do sistema como ideal cobre das democracias reais tem uma baixa confiança com relação às instituições democráticas representativas nós poderíamos nos perguntar olhando essa literatura se nós fazemos parte desse grupo então tudo bem o conceito democracia insatisfeitos foi criado pelo clima e tal são dois autores que muito se destacaram nesses estudos de longa duração sobre as percepções o sistema democrático a pergunta é um pouco nós estamos nesse mundo onde há um desencanto com relação à democracia mas ao mesmo tempo existe uma adesão forte a ela como um ideal ou nós estaríamos numa outra coisa um pouco diferente estaríamos numa situação onde os cidadãos estão insatisfeitos com o regime mas a sua adesão ao sistema democrático não é lá essas coisas ao contrário existe uma certa indiferença com relação ao sistema democrático que se soma é uma falta de confiança com relação às instituições que garantem funcionamento dia a dia do sistema democrático eu queria aqui agora mostrar alguns dados para vocês para dizer que do meu ponto de vista eu acho que a segunda tese é mais correta nós estamos numa situação que não é um pouco diferente daquela que os autores encontraram ao analisar a Europa como um todo países europeus e América do Norte aqui os meus dados são todos do latino barômetro mas se a gente vai para o são parecidos o lapope é parecido eu peguei o latino barômetro o latino barômetro começou a medir apoio à democracia em 1995 tem uma série grande eu estou usando a série do latino barômetro na verdade se fazem três como vocês sabem se fazem três perguntas a primeira é a democracia é o sistema preferível de governo em quaisquer circunstâncias a segunda é em certas circunstâncias o regime autoritário até que vai bem e a terceira é para pessoas como eu tanto faz a forma do regime é indiferente como vocês veem aqueles que gostam lá acham que a ditadura pode ser uma boa em algum momento não se altera muito ela fica ali está certo às vezes está acima dos 20 fica em torno dos 20% baixa um pouco mas é relativamente escala a linha azul é a linha dos que acham que a democracia é sempre melhor do que qualquer sistema de governo apesar dos seus problemas e nós vemos que ela estava crescendo sobretudo nos anos 2000 até que ela comece a cair em 2013 e a linha cinza é dos indiferentes para mim tanto faz a porcentagem dos indiferentes sempre foi alta no Brasil dependendo do instituto que mediu ela pode chegar perto de ser um pouco maior do que o Martino Barão mostra mas o que a gente está vendo aqui é que o número daqueles para os quais o sistema tanto faz cresceu e na crise superou para aqueles que acham que isso não vem a democracia não é lá essas coisas mas é sempre menor que qualquer outra forma de governo se a gente estivesse aqui eu vi a Raca Maia Ghello apresentar os dados do La Pop em 2010 mais ou menos ela pode ver como ela estava aqui nós estamos ali no grupo do King e do Dalton ou seja as pessoas que apoiam a democracia apresentam aqui nesse momento mas que não gostam da maneira como ela funciona hoje em dia é mais difícil a gente dizer não levar em consideração essa linha da indiferença e do crescimento da infelicidade aqui só para a gente ter uma ideia são os mesmos dados para a democracia e para eu tirei a de saúde ainda para não ficar aqui é meio constante para a gente não não atrapalhar a visão aqui o azul é a democracia sempre preferível o vermelho é a indiferença com relação aos sistemas dados são de 2018 o Brasil está aqui a média da América Latina está aqui ou seja na média dos países latino-americanos a preferência pela democracia supera a indiferença e ela é muito alta essa vitória na Costa Rica no Uruguai na Argentina no Chile em países nos parece que a gente acha que é mais parecido nós estamos em um grupo de países muito estranho nós estamos em um grupo de países que não tem nenhuma transição democrática tem uma história de descontinuidade política uma história de golpes de nós estamos juntos já o Salvador Guatemala Honduras e em 2018 o México estava empatado mas os únicos países onde a indiferença supera o apoio à democracia são Honduras Brasil Guatemala e ao Salvador em vários momentos nós estivemos juntos na verdade deles eu queria dizer bom da gente em 2018 é muito é muito é um ano muito excepcional mas em muitos momentos a gente sempre teve aliás na verdade a gente sempre teve próximos desses desses um pouquinho aqui nós partimos um pouco por faixa de renda o apoio à democracia cai com a idade isso não é um fenômeno só nacional isso é algo que se verifica também em outros países não só da América Latina como da Europa e dos Estados Unidos os pessoal mais jovem sobretudo do milênio tendem a ter um grau de indiferença maior se eu entendia o que o Capô estava me falando sobre a percepção dos militares isso também acontece também tem essa diferença entre jovens e mais velhos os jovens são mais adultos é isso não é? entendi? é isso não é? mas peraí acima de 60 o apoio é maior é de 50 então exatamente nós daqui a pouco nós estamos aqui estamos aqui somos nós nós daqui a pouco abaixo não a tendência é que os mais jovens tenham menos menos apoio desculpa vai ver que eu falei o contrário e mais indiferença como vocês veem o apoio a ditadura fica mais ou menos mais jovens apoiam o menos aqui é o sexo não é? o sexo é nunca eu não consigo eu não tenho nenhuma interpretação para isso tem várias desde que são mais conservadoras até aquelas interpretações que dizem bom as mulheres sofrem mais do dia a dia dos acertos políticas públicas das coisas que não funcionam etc para pessoas não é talvez faça menos diferença mas tem uma diferença entre homens e mulheres e eles queriam passar esse exigir das intenções de voto para o presidente que essa diferença também existe né mas não ao contrário aqui a pergunta é de autoclassificação né se pergunta em que classe você pertence você acha que pertence e aqui o Brasil é diferente de boa parte das pesquisas em democracias consolidadas né onde em geral os que se situam no topo tendem a afirmar mais a sua adesão à democracia que é a classe que ela está desolada para mim não faz diferença muito grande diferença né apesar de não do apoio do apoio à indicadora não ter estatisticamente não ser se dedicante né claramente não tem um grupo grande aqui que é da aula e também depois o outro mais para baixo né de toda maneira tem uma parcela grande dos mais pobres dos que se consideram a classe baixa apoiam aqui eu fiz a ponta ao contrário né pegando só os que os que são indiferentes né os que são indiferentes é a mesma coisa aqui é uma é uma pergunta com relação a confiança né há muitas pessoas que dizem bom mas o que é dizer confiar etc mas quando você olha uma série longa de tempo quando você olha compara países isso começa a fazer alguma alguma diferença para tornar minimamente legível o gráfico eu comparei o Brasil apenas com Argentina Uruguai Chile México aqueles países com os quais nós queremos nos comparar né pois aí os países nos quais fazem parte do grupo no qual o Brasil se situa aqui a pergunta é quanto você confia na igreja o Brasil está de longe a confiança na igreja é muito mais alta do que na Argentina Uruguai o Chile e México aqui são as forças armadas e daí o Brasil só é partido pelo Uruguai no que diz respeito a confiança nas forças armadas aqui a polícia em relação ao Uruguai e Chile e aqui começam as instituições da democracia propriamente ditas poder judiciário onde só 34% confiam a instituição eleitoral ou seja no nosso caso o tribunal eleitoral que é 27 o congresso que é 11 o governo que é 7 esse o governo tem em outros momentos o governo tinha paz também mas mais próximos em outros momentos mais próximos dos outros países e aqui são os partidos que vão ser as pessoas hoje uma porcentagem creio que a democracia é indiferente para pessoas como elas tem nenhuma confiança nos partidos no congresso na instituição eleitoral um pouco mais do poder judiciário mas afirma na minoria confio em Deus nas forças armadas e na polícia como é escolaridade escolaridade é aqui é por escolaridade tá nível fundamental nível médio nível superior aí sim eu preciso fazer um modelinho mas eu não tive tempo para fazer né aqui os os menos os menos escolar aqui mostra que tem outros dados já mostraram também né tem um grupo de escolaridade média pesa de maneira significativa aqui são homens e mulheres né pesa de maneira significativa na na interesse bom como é que a gente pensa isso tá aqui durante muito tempo eu tenho meus colegas institucionalistas dizendo não sei por que vocês ficam estudando isso aqui não sei por que eu 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 não sei por que de toda maneira há diferentes hipóteses sobre sobre qual pode ser o impacto de percepções tão desencantadas com relação ao sistema democrático a primeira é mais a gosto de uma parte da literatura que estuda a opinião pública e percepções e que vem lá do livro clássico do alma do verbo que diz olha sem apoio à democracia sem cultura democrática etc a democracia se apoia em bases frágeis não é porque de alguma maneira de alguma forma a desconfiança a descrença o cinismo etc acaba erudindo os fundamentos de legitimidade do sistema e isso não é não é bom toda uma literatura que como eu disse bem o livro o alma do verbo segue a qual na verdade o Pinderman tende a dar uma resposta diferente mais pessimista ele diz sim é verdade existe muita descrença etc mas a descrença é a democracia tal como ela existe não na democracia como uma ideia mundial como um método de toda maneira essa é vamos dizer assim a hipótese de explicação mais mais corrente entre aqueles que estudam as percepções sobre a democracia e as instituições existe uma hipótese oposta a essa que está no livro da Susan Stokes e do Matthew Cleary sobre a Argentina e que está no lindo livro do Pierre Rosal Valon que chama Contra a Democracia o argumento é basicamente o mesmo ele diz que a cultura do ceticismo é uma coisa boa para a democracia porque cria cidadãos que estão mais alertas com relação ao funcionamento do sistema mais exigentes com relação ao sistema mais dispostos a monitorar os governos e cobrar resultados então o certo ceticismo com relação às instituições é algo que é muito positivo porque exatamente mostra que os cidadãos não estão dispostos a comprar gasto por levo não estão dispostos a aceitar qualquer coisa eles cobrarão e tenderão a pressionar por mais transparência por um nível maior de responsabilidade dos governos etc o livro do Rosá Való é o mesmo o argumento é exatamente o mesmo nós vivemos hoje uma sociedade em democracias onde a desconfiança é generalizada de sociedade de desconfiança é generalizada e isso é positivo isso mantém os eleitos ou isso de alguma maneira pressiona os eleitos a manter as suas promessas então sempre é possível explicações diferentes e interessantes sobre como interpretar os dados que são claros existe uma outra que é um pouco diferente que é neutra eu chamaria que está no livro do Prémar Manan que chama as metamorfoses da democracia representativa é um livro antigo já acho que no final dos anos 80 começo dos anos 90 que foi reeditado inclusive tem um prefácio novo onde volta a insistir na mesma tecla ele disse houve o que aconteceu dos anos 70 e 80 em diante foi que a democracia mudou de natureza então todos os dados que se apresentam para avaliar a saúde da democracia se dizem respeito a uma forma de democracia que está desaparecendo o que nós estamos vendo hoje é uma democracia de público onde as pessoas são mais alertas mais atentas mais informadas mais escolarizadas portanto mais céticas com relação ao sistema como um todo e isso não tem importância nenhuma é assim que funciona o seu resultado provavelmente vai ser mais volatilidade eleitoral menos apoio a partidos menos afiliação partidária mas é assim partidos vamos dizer assim fidelidade aos partidos e a utilização da adesão aos partidos como referência para escolha eleitoral eram coisas de uma não para ser que já foi já foi embora de um público menos informado num público no qual a organização partidária tinha um peso importante não só nas escolhas como na vida cotidiana das pessoas isso desapareceu com o que é mais volátil mesmo mais informado mesmo e a democracia continua muito bem obrigada uma variante dessa hipótese está no livro antigo clássico do Juan Lins que chama The Breakdown of Democratic Regimes o Lins como tinha muitas ele é uma pessoa brilhante um livro eles são sempre cheios de ideias interessantes e a tese está dizem quando ele vai para a coisa das percepções da legitimidade etc mas o central do livro do Lins é ele diz olha a sobrevivência da democracia depende de que os atores relevantes sejam leais a ela que os atores relevantes não a opinião pública em geral não os cidadãos atores relevantes estejam dispostos a jogar só esse jogo ou seja perdeu a eleição aceita o resultado eleitoral se prepara para ganhar a eleição no próximo período e é isso que é relevante a democracia quebra quando uma parte dos atores relevantes vira oposição desleal desleal não aos seus seguidores mas desleal ao sistema democrático e todo o livro do Lins que também é uma coletânea o livro do Lins na verdade é uma discussão sobre a queda das democracias da década dos 70 tentando de explicar porque ele disse olha vai olhar você vê que tinha políticos importantes partidos importantes movimentos importantes que jogavam contra nessa circunstância a democracia se fragiliza mesmo é um pouco ela não é ela é diferente da hipótese do Maná mas ela não é contraditória com as hipóteses mas é contraditória com as duas ou outras hipóteses eu escrevi uns dois artigos e exatamente isso terminava com a coisa do Lins e dizia olha é assim né as percepções da população são assim muitas fortes ocasões num país muito desigual num país iníquo num país onde as instituições não só políticas funcionam para reproduzir essa desigualdade é muito natural você encontrar um banco de cidadãos que na verdade tem pouca confiança nas instituições tem pouca confiança e tem pouco apreço pelo sistema democrático agora isso pode funcionar sempre e quando nós tenhamos nós tenhamos as forças que movem o sistema político estejam dispostas a julgar só esse jogo eu acho que a pergunta que fica aqui é em que situação nós estamos existe toda uma literatura recente sobre erosão decadência crise da democracia que está nos dizendo que as crises recentes não são resultado não resultam em golpes de Estado não resultam mudanças bruscas do sistema político resultam em uma lenta erosão do sistema democrático promovida por forças que são eleitas democraticamente mas que na verdade agem contra as regras do sistema e contra as normas do sistema democrático toda a literatura sobre o neopopulismo na verdade a literatura sobre isso mostrar como lideranças que são eleitas mas que tem pouca aprensa poucas convicções democráticas na verdade podem produzir resultados que em muitos casos levam ao fim das democracias esse é o argumento do Lelitz e do Luzinda nós estamos nós estamos num momento em que essas coisas estão acontecendo então não tem nenhuma condição de saber o resultado mas de toda maneira eu acho que a discussão sobre democracia sobre instituições etc tem que levar em consideração essa nova literatura que está chamando a atenção pelo fato de que é possível erodir a democracia de outra forma que não serão por meio de revolução ou golpes de destaque eu acho que essa é uma literatura central para a qual nós estamos nós temos que prestar atenção por outro lado essa literatura repõe outra vez na discussão dos cientistas políticos sobre instituições porque o que pouco que podemos ver das coisas que estão acontecendo no mundo as instituições fazem diferença para reduzir ou pelo menos para bloquear o efeito destrutivo de lideranças que a partir do governo na verdade opera com uma outra lógica que não é a lógica democrática nós não temos casos suficientes para fazer teoria sobre isso mas eu acho que ainda uma vez vai ser necessário que nós olhemos de um lado para as predisposições dos atores e da população porque é essa predisposição que permite que políticos conciliares da democracia se elejam que políticos conciliares da democracia ganhem eleições vigítimas e ao mesmo tempo a gente tem que olhar para a capacidade de resistência das instituições para entender em que caso nós vamos ter o que alguns autores chamam de regimes liberais pelo momento para a gente falar disso nós vamos ter regimes que progressivamente se afastam da norma democrática como vocês viram eu tenho mais dúvidas e mais sugestões de portas e outras respostas então eu gostaria de terminar aqui agradecendo e esperando uma conversa entre nós bom já tinha conversado com a professora Maria Rini e ela certamente até pela maneira como conduziu a sua conferência de abrir agora para a plateia perguntas para que ela inclusive possa dialogar com vocês e vamos dizer assim desenvolver mais alguns pontos que aqui já foram anunciados nessa disposição nessa primeira comunicação tem a professora Maria Celina tem a Sara talvez um bloco de três perguntas tem mais alguém que queria fazer não mas só para talvez a Olivia quer fazer e o colega o Felipe faz me ajuda a Thaí pronto então a Serena e depois a Sara a Olivia e tem um colega lá atrás também é só para poder como esse evento está sendo gravado para depois colocar no canal do Youtube do departamento que as pessoas se identificassem para poder ficar o registro lá completo Maria Celina Daraújo professora do departamento de ciência social da Turquia Maria Olmina realmente você é maravilhosa você é uma professora o que eu queria lembrar é que essa discussão sobre a democracia ela ganhou uma dimensão assim inédita depois da eleição do Trump o próprio como morre as democracias enfim a literatura sobre o próprio Levinsky e outros são pós-Trump ou seja a questão de uma decepção de uma decepção nas urnas aconteceu nos Estados Unidos depois de ter Clinton depois de ter Obama 8 anos de Obama só que aqui na América Latina a gente já estava falando há muito tempo de ditaduras eleitorais a gente já estava tendo uma uma série de discussões que não tem a dimensão do dilema norte-americano porque o dilema norte-americano é o dilema do mundo mas a gente já estava falando disso o Ivo Ador a Venezuela que continua a Bolívia agora enfim então acho muito bom que a gente tenha que os Estados Unidos tenham levantado os Estados Unidos enfim os cientistas americanos tenham levantado essa bola em função da eleição do Trump porque dá uma dimensão mundial um problema que a gente estava vivendo aqui de uma forma mais quieta mais calada sem voz que estavam dirigendo ditadores que governavam por regras constitucionais a javista venezuela enfim é um mas o Trump nos fez esse favor sou a Sara Silatelli do Departamento de Ciências Sociais bom como a Serena também adorei a sua exposição pena que foi curta podia ficar falando várias horas muito instigante não aí um pouco mais para a conjuntura também como você falou desde 88 a partir depois do cobre desde o Menrique a gente teve uma estabilidade dos partidos que polarizavam as eleições mas a gente está vendo agora não tanto quanto o que está acontecendo o que aconteceu desde 2013 desde o impeachment da Dilma com o PSDB que foi outro elo que desmoronou porque eu vi muito assim a culpa foi do PT pela vitória do Bolsonaro mas eu sempre perguntava e cadê o centro? cadê as forças de desaparecer que sumiram nessa eleição álcool e teve uma votação absurdamente baixa comparada com as outras eleições então a extrema-direita avança nesse vazio onde o PT não soube responder as questões da corrupção e da violência e o antipetismo vem avançalador distorcendo corações e mentes a mídia foi completamente contaminada e comprometida com esse antipetismo a gente está vendo agora pelo intercétil o absurdo que foi esse julgamento da Lava Jato como diz o Reinaldo da Zé Bidula o Javatismo que tomou conta desse país é uma lavagem cerebral absurda própria de regimes autoritários porque foi assim no nazismo escolhendo os judeus como o elemento o elemento ruim agora pelo PT o elemento ruim então é uma coisa que nós ainda estamos recuperando é uma crise que a gente ainda está sofrendo eu sei que ninguém consegue explicar ainda o que está acontecendo são muitas camadas para serem reveladas pesquisadas mas assim qual a sua intuição como cientista político Lívia eu sou Lívia professora do quadro complementar aqui do departamento de redes sociais teve um dado que você trouxe sobre a confiança na igreja e acho que era 79% no caso do Brasil não tem algo seria interessante não sei se você tem essa informação sobre qual igreja igreja em geral não era isso porque eu achei que seria interessante a gente entender quais igrejas são essas que estão provocando toda essa visão e toda essa confiança bom dia meus parabéns pela palestra meu nome é João eu sou aluno de graduação de ciências sociais eu fiquei mais com uma dúvida por eu ter começado a cursa pouco tempo é essa comparação com outros países por exemplo Uruguai tem 3 milhões e 500 mil habitantes já o Chile chega a 18 milhões o Rio de Janeiro município se depender ganhar disso em população qual seria a questão de comparação qualitativa pelo meu entender é mais fácil se estabilizar uma democracia numa quantidade de 3 milhões de habitantes do que numa quantidade de 200 milhões de habitantes o Chile que a senhora mostrou chega até próximo mas mesmo assim são 100 milhões de habitantes eu só queria então só queria entender qual seria a lógica comparativa entre essas duas democracias e outra pergunta que surgiu devido a Sara quando grupos quando grupos são testados ou contra o status quo avançam em suas demandas qual é por que se surgem essas políticas por exemplo o pacote anticrime que está se legislando entre outras coisas as políticas de mortes essas políticas de genocídios e assassinatos aumentando porque tem um intelectual negro que fala bastante disso que é o Silvio de Almeida ele compara os anos que se teve crises democráticas no Brasil com o aumento das políticas de morte se a senhora poderia falar alguma coisa sobre isso vamos parar aqui o primeiro bloco passar para a senhora obrigada pelas perguntas eu acho que não podia me dar tá Celina é verdade que uma parte da literatura despertou quando o franco foi eleito porque afinal é uma coisa desse porte acontecendo numa democracia que todo mundo dava apesar de todos os problemas inclusive apesar do fato de que virou completamente democrática muito tarde do ponto de vista da inclusão eleitoral era alguém que era um país que se dava por sentado que não vai acontecer nada etc então eu acho que efetivamente sim mas já tem já tinha uma discussão sobre de um lado sobre os fenômenos que ocorriam na América Latina e que ninguém sabia muito como classificar e de outro com alguns países que fizeram a transição a partir de regimes de socialismo real porque tem muita literatura sobre o que aconteceu na Rússia do Putin e como você passa de um sistema autoritário estatista para algo que via eleições na verdade chega a um regime que dificilmente você pode chamar de democracia quando o candidato ganha com 90% dos votos é porque não tem democracia alguma coisa também o sistema não funciona nenhum país democrático um candidato tem 90% dos votos no caso do Putin já tinha o Putin já tinha a Hungria já tinha a Polônia uma série de casos em que alguns casos pelo menos em que o impulso que parecia ser democratizador inicial na verdade tinha terminado em regimes que dificilmente podem ser chamados de democracia e de partir pela via eleitoral eu acho que é verdade que uma parte da literatura despertou por Trump mas tem uma outra literatura que está tratando disso de outra maneira tem uma literatura menos menos famosa para nós que eu comecei a olhar etc que trata de sistemas que sobretudo de sistemas partidários que se derrubam tem uma longa discussão na Itália sobre o que acontece depois da crise do sistema partidário do final da guerra crise que de resto é impulsionada pela operação mãos limpas por um grande escândalo de corrupção um grande processo às lideranças políticas tradicionais a partir da sua ligação com a máfia com os negócios é tudo isso que mostra exatamente isso eu tenho um processo em que o sistema partidário se desagrega e o que vem depois não é necessariamente um sistema democrático melhor o que vem depois é alguma forma de populismo dos fones partidos com pouca adesão aos ideais democráticos etc então eu acho que se a gente for procurar tinha gente estudando o país e essas coisas tinham acontecido isso virou o tema do populismo etc porque daí começou a acontecer em países onde não devia acontecer por outro lado a ciência vem os modelos vamos dizer assim da ciência política toda toda a razão olha aí eu acho que é muito as pessoas tem interpretações diferentes sobre o processo que desagou nas eleições de 2018 eu acho que o ponto de virada é 2013 onde de alguma maneira distintos agrupamentos dentro da sociedade mostraram um alto grau de desconformidade nas ruas em 2013 tinha gente passe livre que são movimentos protesquistas estreando a esquerda já tinha os velhinhos que era com a mão na ditadura militar que posavam com o vovô metralha na lenda paulista etc então foi uma grande explosão que eu acho que a gente tem que entender depois eu vou para hipóteses do tipo ciência política mas vamos também mas eu acho que de alguma maneira os sociólogos tem que nos ajudar a entender o que acontece porque eu acho que hoje em dia tem duas explicações um pouco de sustrogia barata uma delas é que tem uma reação da classe média a vamos dizer assim a ascensão dos pobres que a classe média teria ficado incomodada com o fato de ter muito pau em aeroporto em um shopping center em lugares onde ela não devia estar uma coisa disso pode ter mesmo mas eu não sei se é uma explicação suficientemente forte para nós adotarmos sem olhar sem ir lá fazer pesquisa sem entender um pouco o que move as pessoas tem uma outra explicação que é a seguinte você tem um grande processo de que é o poço dessa de uma certa forma você tem um grande processo de mobilidade social no país inclusive resultante das mudanças ocorridas desde o plano real mas claramente acelerada durante o governo do PT e isso criou uma vamos dizer assim uma predisposição um estado de espírito um impulso na sociedade em grupos na sociedade que já não estavam mais dispostos a aceitar formas tradicionais de fazer política e tinha uma outra sensibilidade para os temas da corrupção não é? quer dizer uma explicação benévola da Lava Jato é que a Lava Jato expressa isso institucionalmente uma geração de jovens procuradores que de alguma maneira que não tem relação com as elites que entram na carreira por concurso e que de uma certa forma se incomodam vamos dizer assim reagem ao que são as práticas costumidas da política brasileira também isso tem que olhar e de toda maneira que operadores da justiça tem um pouco apressa as regras constitucionais é uma coisa um pouco também tem que ser explicado como as pessoas acham que podem atravessar as normas constitucionais porque tem a razão do seu lado eu acho que tem duas explicações que olham mais para processos que ocorreram na sociedade que tem coisas distintas na sociedade e tem as explicações mais do agosto da ciência política que diz respeito às escolhas feitas pelos atores importantes quando ele tem o Arthur sobre transição dizia o que em momentos de mudança etc você tem que olhar para as decisões e para as escolhas feitas por por agentes por atores relevantes na cena política o PSDB escolheu contestar a eleição de 2014 então nesse sentido a gente tem uma responsabilidade enorme não sei o que aconteceu não é porque uma coisa perdi lembre-se da eleição do aqui tem muita gente jovem não é do tempo de vocês mas na eleição do Bush em 79 80 e do Gore o Bush roubou a eleição na Califórnia na Flórida a Corte Suprema diz que tudo bem apurar a eleição daquele jeito o gol foi lá e disse meus parabéns quem ganhou as eleições daqui a quatro anos o Partido Democrata vai aparecer outra vez e disputar com o senhor esse pedaço quer dizer o PSDB o Aécio arrastando depois o PSDB optou por uma outra coisa por contestar o resultado eleitoral de eleição que ele de resto não havia nenhuma ele vez se ele tivesse sido fraudado foram apertadas provavelmente o PT não ganharia uma outra eleição mas de toda maneira houve uma opção de uma parte do PSDB uma opção que foi mortal para eles porque na verdade o que veio foi o resultado de 2018 mas eu acho que houve uma opção aí eu acho que houve uma opção do PT de não perceber o que estava acontecendo de não ter sensibilidade depois do meu salão para achar que podia continuar fazendo todos os partidos faziam mas eles fizeram também que usar recursos públicos para financiar a máquina partidária e o processo eleitoral e os seus aliados isso ficou ficou pendurado não teve uma resposta progressista a uma questão que era real uma questão de como é que você como é que você financia o processo eleitoral então eu acho que dos dois lados depois da eleição o PT fez a pior das escolhas da estratégia eleitoral possível quer dizer não estava escrito tudo bem nós todos erramos eu vou para o rádio em agosto disparar o Bolsonaro não vai passar de 30% está batendo ali no teto então nós todos fizemos um monte de bobales assim mas não estava escrito o resultado que o resultado fosse esse fazer uma campanha eleitoral onde o seu candidato usa máscara para a cara do outro me parece muito difícil ganhar a eleição assim onde até setembro o candidato a presidente da república do PT usava a máscara o Haddad usava a máscara do Lula quem pode imaginar que seja possível ganhar uma eleição assim não é? então eu acho que tem uma série de escolhas mas eram as escolhas dos dois partidos dos dois e começou claramente no momento em que o Aécio disse que o resultado eleitoral não é válido quando você joga esse tipo de sustenção com relação a resultados eleitorais na democracia você cria um ambiente muito complicado da mesma forma que o impeachment da mesma forma que o impeachment é um jurista ciência político de Harvard que foi assessor do Clinton tem um livro tem um capítulo inteiro sobre o impeachment e ele vai lá nos pais fundadores os pais fundadores fizeram o impeachment para nunca ser usado é para ter um instrumento tão forte que forçasse as pessoas a se comportar bem antes de ser usado então ele vai discutindo ali em todos os casos qual era a justificativa para pôr aquilo na Constituição nós tivemos um 90 por razões também que hoje se olhando não era tanto assim e aí tivemos um apóstolo que vai criando um ambiente de desconfiança com relação a instituição ao processo institucional etc e a pena que o poder eu queria conversar com ele sobre a coisa do sistema de justiça porque ali também na pesquisa dele mostra que tem no fundo tem um grupo de atores que acham que se a causa for boa pode fazer qualquer coisa no fundo é isso tem ali uma 34% sei lá de gente de juízes de magistrados para defender o direito dos direitos do povo etc vale o ativismo né tem que dar uma certa distância para a gente entender completamente entender como é que joga isso como é que a sociedade que eu acho outro fenômeno que aí nós não vimos nem cientistas políticos nem nem sociólogos etc é que desde 2010 você começa a surgir no Brasil uma rede relativamente densa de organizações de direito né a direita que nunca se organizou e a direita que aliás no período anterior tinha um pouco de vergonha de dizer que era direita o Leôncio Martins Rodrigues tem uma pesquisa sobre os constituintes de 88 onde todo mundo é de centro para a esquerda obviamente eles não eram eles achavam que não ficava bem se chamar de direita né sem conhecer como direito tá agora o você tem desde não é a Angela Alonso tá com uma pesquisa muito bonita sobre isso é a partir de 2010 2011 que começa a se construir essa rede e tem um monte né e daí vai a internet vai a não sei o que o pessoal que faz o curso dos Estados Unidos etc que vai formando uma coisa que vai de alguma maneira legitimando né tornando razoável certas certas escolhas eleitorais que não não parecia anteriormente como é que a gente é muito cedo ainda que a gente fazia sentido de tudo isso diz respeito às igrejas e à entrada vamos dizer assim da religião na política não entendo nada disso né então eu gostaria de ouvir quem entende mas eu fiz quando estava com a discussão sobre setores médios né eu e o Fernando Guarnieri fizemos um survey com esse grupo né e era assim valia para quem tinha votado na Dilma e quem tinha votado no Aécio então a gente controlou isso as pessoas que achavam que tinham melhorado de vida diziam que a melhora se devia adeus ao seu esforço próprio ao esforço da sua família as pessoas que achavam que tinham piorado diziam que a culpa era do governo então a percepção da de por que a minha vida melhora né e por que deixa de melhorar não passava pela política não passava apesar de terem havido claramente políticas públicas que favoreceram vamos dizer assim a melhoria da renda da ascensão das pessoas etc a percepção é que isso é meu esforço a minha família e a Deus que me ajudou então essa coisa da religião acho que de um lado é muito presente na cabeça do eleitor e você tem uma igreja que está chegando está chegando há muito tempo mas está chegando na esfera pública ela tem que ser mais agressiva porque a igreja católica está ali né estava na elite fazia parte da elite ela não precisa ser agressiva politicamente tá e universidades é um fator de poder não é um fator de poder agora o 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 para se afirmar de alguma maneira tem uma tem uma estratégia muito um tem que ter uma estratégia muito agressiva eu gostaria quem estuda religião que conversar um pouco né sobre esse tema mas eu tenho a impressão que isso tem que ver também com o fato de você ter uma mudança do campo e tem gente entrando né tem grupos entrando tem que ter uma estratégia de entrada que não pode ser a de quem está estabelecido e quando a comparação entre os países isso se faz normalmente o problema é o que você está querendo observar não é como as pesquisas dizem respeito a percepção sobre instituições que são parecidas são semelhantes nos diversos países a variação em termos de tamanho populacional etc teoricamente sobre a percepção e legitimam um desenho de pesquisa que permita você comparar agora você tem um ponto quer dizer países de população muito grande menos pelo tamanho da população bom países de população muito grande tem características próprias menos pelo tamanho da população mas pelo que ela significa do ponto de vista de diversidade é muito raro diversidade de todo tipo diversidade regional diversidade étnica diversidade cultural etc a Noruega é desse tamanhinho o Uruguai é desse tamanhinho está certo é uma população muito homogênea inclusive mais envelhecida então tem tem discussões o Robert Dahl tem um texto sobre democracia e tamanho tamanho do país que é bastante interessante não lembro em que tem em que em qual dos livros tem mas ele tem essa discussão sobre democracia e tamanho e tamanho aí é uma prórace de diversidade com relação a questão de segurança eu não sei não conheço os dados não posso te falar o que eu sei é que também quando você olha o Brasil comparado a outros países o Brasil do ponto de vista de violência fica num grupo muito diferente do que nós imaginaríamos né países que tiveram guerra civil tem menos Estado etc então a gente tem uma posição com relação a violência a gente tem uma posição muito anômana e a percepção disso também eu tirei uma tabela que tinha aí achei que não fazia sentido mas o Brasil comparado aos países da América Latina é o lugar onde a maior porcentagem de pessoas que chega aí aos 35% etc acha que está permanentemente ameaçada por algum tipo de violência se sente permanentemente ameaçada bom eu vou abrir aqui esse segundo bloco eu vou colocar a minha pergunta aqui depois passo para a Ange e a gente abre para o dilema primeiro fazendo aqui aliás como os colegas já fizeram parabenizando a professora Maria pelo tema eu acho muito importante eu me dirijo aos alunos de graduação e pós-graduação que vocês um ponto que foi colocado aqui é o seguinte há um desafio hoje teórico há um desafio para estudar não apenas a questão da democracia no mundo contemporâneo como ajudar as questões relativas à democracia brasileira por exemplo aqueles que tem o apreço para a questão de redes sociais como isso está influenciando impactando a formação de opinião a própria redução do papel da imprensa tradicional então as redes sociais estão trazendo impacto para a democracia isso é uma linha de pesquisa importante o financiamento eleitoral e esse período de 30 anos que ele foi eu era daqueles que nos anos 80 participava participei da campanha de arras 86 não existia financiamento empresarial na campanha de arras 86 quando ele volta ao governo do estado lá em Pernambuco aqui também os setores de classe média que abraçavam o PT ou abraçavam o PMDB nos anos 70 era um financiamento baseado em cada um ajudando da maneira que podia fazendo inclusive festa em Santa Tereza lá no centro da cidade para arrecadar fundo quer dizer essa mudança que houve do financiamento eleitoral que agora certamente apareceu problemas sérios isso coloca normalmente uma outra questão como fazer o financiamento das eleições a partir de agora já que o financiamento empresarial está inclusive proibido e finalmente eu acho que outro ponto também importante é a questão por exemplo de o lugar da renovação das nossas lideranças políticas eu fiz parte da geração que claro vinha do movimento estudantil vinha do sindicatos agora está vindo mais de movimentos sociais urbanos ou certamente identitários como o colega colocou lá então essa é uma outra questão porque a gente vive hoje sem dúvida nenhuma uma crise de liderança como poucas vezes vi fiz essa menção à conferência da professora Marim para fazer uma pergunta a ela em função daquilo que ela apresentou aqui primeiro o seguinte de fato infelizmente a década que a gente está vivendo agora é pior do que a chamada década perdida que foi os anos 80 o crescimento econômico do Brasil é menos de 1% ao ano nesta década agora lá nos anos 80 ela foi na ordem de 1,5 então de fato isso provavelmente tem impacto muito grande nessa adesão nesse apreço à democracia e eu portanto faria essa menção sobre pediria a ela que ela reagisse a isso por outro lado também eu acho que a questão da operação Lava Jato ela deve se diferenciar da questão de erros que possam ter acontecido por algum juiz ou algum procurador porque veja no caso do Rio de Janeiro você teve dois governadores presos tem aliás você tem normalmente dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa presos você tem conselheiro do Tribunal de Contas preso você tem normalmente uma série de pessoas que na verdade foram identificadas como problemas sérios que estão acontecendo a nível do governo do Estado e a consequência eleitoral foi boa o IPDB foi gastado do governo do Estado a decisão que a população tomou a partir de 18 aqui embora se possa questionar o resultado do ponto de vista da renovação da liderança que não aconteceu na velocidade que se espera eu não estou aqui defendendo ninguém ou seja não estou aqui questionando a questão do vício eu estou dizendo houve uma renovação do ponto de vista daquele grupo que lá estava no poder e isso só aconteceu porque o Ministério Federal investigou o que estava acontecendo aqui eu lembro que nos anos 8 antes do governo Cabral não houve nenhuma investigação no Ministério do Pouco Estadual não houve nenhuma rejeição de conta do Tribunal de Contas do Estado e evidentemente muito menos houve algum tipo de investigação na Polícia Civil então este tipo de operação Lava Jato no caso do Rio de Janeiro pelo menos ele produziu realmente consequências políticas e eleitorais e aparentemente são boas para a população quer dizer estou me referindo ao fato de que o PMDB não foi reconduzido aqui na eleição passada não estou defendendo a candidatura vice ou certamente essa é outra questão eu estou dizendo que o PMDB encerrou o ciclo dele iniciado em 2006 inclusive não apenas a livre do governo do Estado a livre da própria prefeitura então esta investigação relativa ao governo do Estado do Rio de Janeiro só aconteceu porque o Ministério do Público Federal foi envolvido na questão passa aqui a palavra eu vou ser muito breve Maria Hermídia eu sou a Ângela Paiva pois é sou a Ângela Paiva professora do Departamento de Ciências Sociais sou socióloga trabalho com movimentos sociais e o que eu queria te perguntar muito rapidamente qual é a sua aposta diante do desconcerto que nós estamos vivendo em relação a quê? em relação a conjuntura política tem um aqui convívio já tem que conhecer o Fernando Lima Neto professor da Ciências Sociais eu também quero agradecer a palestra excelente tanto por conta da atualização dos dados lá de Nobaroma aliás eu estava pensando aqui tem uma questão que a gente precisa entender melhor como é que o data foi ano passado alardeou como na pesquisa que eles fazem desde 89 como aparentemente naquele ano o número de pessoas que aderem a democracia como um ideal tinha sido um recorde nunca antes registrado eu quando eu vi isso não me causou surpresa porque eu conhecia os dados do Latino Paralômetro mas os dados ainda não tinham sido atualizados a última onda que é o que a senhora traz aqui e mostra exatamente o contrário eu acho que é curioso mas minha questão não é sobre isso minha questão é teórica com relação a esse ótimo macramento que você fez das teorias e existem aí a nossa disposição para tentar responder isso que o Robert Dow chamou de paradoxo da democracia que em particular essas hipóteses a primeira e a quarta hipótese a primeira que a senhora chamou de negativa e aquela que é influenciada pelo trabalho do órgão de verba nessa ideia de que a confiança que essa falta de apoio e de desconfiança implica na erosão do regime eu estava pensando como no trabalho do órgão de verba eles fazem uma tipologia de cultura política a cultura política que eles associam à democracia a o que eles chamam de cultura cívica que vai ser diferente da cultura do sul de tudo da cultura acho que pastoral e eles mostram como naquelas pesquisas de opinião de percepção sobre política na década de 60 mesmo nos países de tradição democrática mais consolidada essa cultura cívica era minoritária tem uma passagem que eu acho brilhante que interessa uma situação em que a mãe deixa os filhos trancados no quarto para poder assistir à assembleia para poder participar da reunião então a minha pergunta é como é que essa discussão do órgão de verba influencia esse primeiro campo de hipócritos que você apresentou e também a segunda questão é sobre o trabalho do Bernard Manin que eu sou unusiasta agora e até hoje eu não sei se esse trabalho já é ou não um trabalho datado porque ele foi escrito foi publicado em 1999 se não me engano muito próximo mas de lá pra cá muita coisa mudou essa ideia da democracia do público que eu até em sala de aula costumo traduzir de outra forma costumo traduzir como democracia da audiência para não confundir com essa ideia habermasiana de público essa ideia de que os aspectos da comunicação a capacidade de marketing político são fatores que influenciam muito mais o sucesso eleitoral e aí ele vai chamar isso de democracia do público para diferenciar da democracia dos partidos de massa que são pautadas por ideologias de aproximação de aproximação a minha questão é o quanto essa hipótese permanece válida mas que ajuste a gente precisa fazer nessa hipótese para entender a influência das mídias digitais na política de hoje porque se a gente o momento que o Ben Manon escreve o trabalho dele a gente não tinha essas mídias digitais desenvolvidas como hoje embora tenha sido ontem então a minha questão é televisão jornais são comunicações que são dirigidas para as massas daí talvez a ideia de falar de democracia do público mas o whatsapp o facebook são questões que são endereçadas das pessoas mas na esfera da vida privada delas então eu queria saber se a senhora já pensou nisso o quanto isso pode de fato ter ou não confirmar ou não essa hipótese governar ou não passar aqui para a professora responder até um monte de perguntas e eu queria eu vou deixar algumas que eu vou juntar algumas que não são perguntas mas eu acho que o Ricardo tocou coisas importantes que vale a pena acentuar primeiro eu vou deixar a coisa das redes para responder no final tem três vezes ela aparece a coisa do financiamento eleitoral que é uma pesquisa bonita feita pelo Jorge Abelino na GV eu acho que não está escrita ainda eu vi numa apresentação que ele fez que ele mostra uma coisa que a gente sabe mas agora ele mostrou direitinho ele está estudando as eleições para proporcionais as eleições proporcionais não as majoritárias dinheiro faz toda a diferença ele vai lá medir os gastos de quem ganha e quem perde é claro como o dia não é que é assim não tem nada aleatório ganha e tem mais dinheiro para gastar na campanha então esse é o tema o Bruno Speck que é especialista nisso a legislação eu não sei dizer qual é a melhor forma de controlar isso mas claramente isso introduz um viés muito significativo e até intuitivamente se a gente lembrar da campanha de 2014 dos programas de televisão a diferença entre os programas do Aécio da Dilma e da Marina aí a diferença é de dinheiro de gente que você pode pagar para fazer uma uma para fazer uma campanha profissional eu acho que eu também mexo muito no microfone vou tentar ficar aqui pronto agora foi então essa coisa de financiamento fundamental e agora nessa última eleição nós não tivemos isso então também a gente tem quem estuda financiamento eleitoral tem que olhar ver o que aconteceu do ponto de vista não só das eleições majoritárias mas do ponto de vista das profissionais a questão da economia do crescimento o Alíbal Pérez Linnan que é um professor de ciência política lá de Nortebem tem um estudo muito bonito sobre as crises do presidencialismo ele pega e diz olha quando o presidencialismo existia praticamente só nos Estados Unidos na América Latina tudo meio ditadura ninguém ficava olhando para isso mas depois disso houve uma com a com a terceira onda da democratização houve muito país que virou presidencialista e nós começamos a ver que há problemas de estabilidade muitos casos de presidência que não terminam seu mandato isso não quer dizer que podem renunciar podem ser forçados a renunciar mas enfim sendo o presidencialismo um regime de mandato fixo tem muitos casos em que o mandato não termina e diz há três condições que estão por trás das crises medidas por isso pelo fato do presidente não iria até o fim do seu mandato crise econômica perda do que ele chama de escudo parlamentar ou seja de maioria no parlamento e gente na rua essa também é uma forma de ver a crise recente mas juntou essas três crises não tem quem se lura perdeu a maioria no congresso está certo tem crise econômica tanto descontentamento tem gente na rua acontece alguma coisa a pessoa vai embora é forçada a se demitir sofre impeachment acontece alguma coisa mas acontece exatamente exatamente e as três coisas não tem não tem maioria no parlamento perde a maioria do parlamento no caso da Dilma tem gente na rua e tem mal-estar econômico então eu acho que isso é um elemento importante para a gente pensar mais para colocar o caso do Brasil numa coisa um pouco mais ampla que tem que ter uma teoria sobre isso alguma explicação que não seja ad hoc que não seja tão apaixonada e politizada partidarizada aposta eu em agosto fui para o rádio e disse besteira nunca mais é o primeiro futuro agora eu só prevejo o passado eu só prevejo o passado agora o lamentarismo vem ali não sei não tenho a menor ideia eu acho que a gente está vivendo a gente não sabe nós estamos vivendo no momento que a gente não sabe até quando as instituições aguentam o que aguentam e até quando o não presidente eu acho presidencial gosta de lombadas banana do Equador importação de banana do Equador ele gosta de temas que não tem nada que ver com a presidência da república não é propriamente ele não gosta diz que não dorme chora de noite ele não gosta de ser um presidente então não sabemos até quando pode aguentar um presidente nessas circunstâncias sem uma base parlamentar mínima porque o que está acontecendo o que aconteceu agora com relação a reforma da previdência não sei se pode se repetir sempre existe um consenso de que a reforma da previdência é necessário é um consenso bastante amplo você tira uma coisa põe outra etc mas todo mundo está vendo que vai ter que fazer alguma coisa então é mais fácil você fazer um projeto se aproxima do parlamentar médio no congresso tem uma reforma por trás alguma coisa outras reformas que são muito tem problemas distributivos importantes então não saberam como é que pode funcionar um sistema onde tem não tem provavelmente um presidente ativo ou tem um presidente que não gosta das instituições eu não sei eu não apostaria nada nós estamos olhando e vamos ver que eu sei para não ser tão ruim data fúria quando eu li aquilo eu disse caiu fora dos 95% né porque toda toda pesquisa tem uma margem de intervalo de confiança uma margem de erro né você faz o que significa se você fizer 100 em 95 vai dar certo vai cair dentro do intervalo de confiança eu acho que caiu fora não é um erro de pesquisa nada disso cai fora mesmo em alguns casos às vezes cai eu se fosse a folha teria frutu para ver se se dava certo vamos para o Manana a coisa do álbum do Verba que causou causava um certo desconforto entre os cientistas políticos sobretudo que discutiam a transição é que uma leitura possível do álbum do Verba é que um certo grau de cultura cívica é necessário para que haja democracia daí veio toda a interação dizendo que não depois o Chevosk dizendo acima de um certo nível de venda democracia fica pode não ser boa mas ela fica etc agora eu acho que você recuperou um ponto interessante do álbum do Verba ele não está dizendo que precisava a maior maioria mas dizia que era importante era um elemento importante eu acho que menos da instalação da democracia muito mais da sua estabilidade eu não tinha pensado nessa coisa que você falou do Manana você tem a razão não é? porque ele está pensando numa audiência que compartilha mais a mesma informação do que as audiências que estão tendendo a se constituir agora esse é um bom tema para quem vai estudar fazer mestrado porque o problema não é que muda o meio de informação que é mais rápido o problema é que você tem uma informação que é dirigida para um certo grupo não é? e que reforça vamos dizer assim os bieses concretivos etc daquele grupo então você você tem audiências ou como gosta de dizer o Cassandra você tem bolhas você não tem uma audiência no sentido que o Manana estava pensando que via jornais que vê televisão que não sei o que mas tudo bem cada um lia aquela aquela notícia de um certo jeito mas ele recebia a informação do mesmo jeito agora você está vendo coisas que são informações que circulam não é? em grupos com agora eu estou um desses cientistas políticos que americanos que fazem pesquisa aqui acho que não é o Disposato não é impossível lembrar o nome ele fez um estudo sobre as redes na Argentina sobre as redes de comunicação essas eletrônicas em uma campanha eleitoral da Cristina e do do Mar não não era a Cristina não era a Cristina era o outro e chegou a conclusão que não faz diferença porque não passa de um de um território para o outro o que ele dizia é o seguinte as redes de peronistas conversam com os peronistas é bolha é bolha as redes marquistas conversam com os marquistas então na verdade você não tem um sistema que converte gente você tem um sistema que reforça que portanto portanto polariza pode polarizar tem uma função que é de polarização mas não é uma função de de influência então daí você tem que a disputa vai ser quem é tem uma maior esboa não sei mas eu acho que é um tema super interessante por último o Ricardo falou no lugar da renovação tem a gente não está vendo ainda claramente por onde mas tem de alguma maneira apareceu uma função de partidos que a gente não conheceu gostemos ou não deles e de outro lado tem um fenômeno que eu acho que é pequeno ainda mas tem esse fenômeno dos movimentos de jovens que resolveram entrar na na política entraram em diferentes partidos a mais bem suceder e a tábata tem mais gente vai 6, 7 o que isso vai dar eu não sei porque eu não tenho ideia do que vai dar o sistema de partidos no Brasil eu tenho a impressão que a possibilidade de você ter um sistema partidário aspas normal parecido com um dos outros países arrebentou agora isso aqui por isso que eu tenho lido um pouco sobre a Itália eu acho que isso aqui vai ficar parecido com a Itália do ponto de vista do sistema partidário ou seja tem agrupamentos que aparecem que não tem eu nem sei se eu posso dizer isso vai mas é que eu estou me interessada é só pensar no final do livro clássico de Sartori ali dos anos 60 ele diz tem países que tem sistemas de partidos e tem países que só tem partidos sem sistema e ele punha o Brasil nessa categoria tem sistema de partidos tem muitos partidos sem sistema eu acho que ele estava errado com relação ao Brasil do passado mas talvez isso possa ocorrer no Brasil do presente ou seja você tem partidos partidos para organizar a eleição para governar mas você não tem um partido que organiza a competição da maneira como ela estava como você fazia no passado então está aí por aí eu vou ter que sair no atual um pouco de cerrar é 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 A gente teve aqui hoje uma conferência que aponta para caminhos de linha de pesquisa, de questões teóricas e certamente uma imperida que acho que é importante também, essa questão de tentar trabalhar com estudos comparativos, latino-barônico e outros que possam trabalhar com a percepção social. Portanto, eu acho que foi cumprida aqui a ideia de uma pesquisadora que pudesse trazer aqui, suscitar e estimular vocês para repetir. Por outro lado, e aí também acho que é importante citar isso, sem dúvida nenhuma, isso internamente nas nossas reuniões, a professora Maria Hermínia também é um símbolo do que se constituiu as ciências sociais no Brasil. E certamente faz parte, portanto, de uma afirmação desse campo historicamente no Brasil e muito mais importante na realidade de hoje. Bom, agradeço a todos mais uma vez aqui por estarmos aqui todos hoje juntos, tá bom? Obrigado.